No último sábado, dia 19, das 9 às 16 horas, em Batatais, aconteceu o dia D contra a Covid-19. A ação da Secretaria Municipal de Saúde envolveu o Claretiano Centro Universitário. Para este dia, o ginásio de esportes do Claretiano foi adaptado para receber com segurança toda a população agendada. Além disso, equipes de profissionais da saúde, estagiários e voluntários, colaboradores da instituição fizeram parte desta ação. Em apenas sete horas, foram vacinadas aproximadamente duas mil pessoas com idade entre 50 a 59 anos, sem comorbidades, de 50 a 59 anos com comorbidades, gestantes e puérperas. Pós-parto, deficientes físicos e profissionais da saúde. A participação do Claretiano nas ações de combate ao Covid-19 em Batatais é resultado de uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Saúde e o Instituto Butantan, que aconteceu no início do mês de junho. Isso faz parte de um projeto que o Butantan, junto com o município de Batatais, com apoio da sociedade batataiense, com apoio dos claretianos, com apoio do sindicato, da empresa, da CEA. Quer dizer, é um projeto que nós estamos colocando em Batatais como sendo um projeto piloto e esperamos que isso seja uma nova forma de lidar com a pandemia. Essa parceria prevê o apoio nos atendimentos e serviços em saúde realizados no município, além do apoio nas ações de divulgação do projeto Isolamento Inteligente e Disseminação e Uso do App GHM, sendo que o claretiano se colocou à disposição para ser a empresa teste no uso do APP. Com o avanço da vacinação, a secretária Bruna Tonetti espera manter os índices da Covid de forma positiva. A cidade passou por um confinamento de 17 dias e começa a colher os frutos, de acordo com a chefe da pasta. Antes das restrições, eram 130 pacientes por dia em busca de atendimento com sintomas da Covid. Neste domingo, dia 20, eram apenas quatro, de acordo com a secretária. A ocupação da ala Covid, leito de UTI, mais enfermaria, deste domingo estava em 73% e nenhum paciente esperando por leitos de internação.